Salve rapaziada, sou Vika da Taverna de Tio Sovika. Antes de ver esse vídeo, deixe seu like. Seu like é muito importante para o crescimento da Taverna de Tio Sovika. Compartilhe com os amigos e ative as notificações. Valeu? Rapaziada, fui ver o que? Star Wars Ascensão Skywalker. Um filme ótimo para se ver com a família. Bacana, legal. Mas aí, o diretor falou que ia matar o Palpatine. O Palpatine já está vivo. Já começa o problema por aí. As lutas são bacanas, são legais, mas demoram muito para desenrolar. Como praticamente todo Star Wars. Pelo menos esses dois últimos. Vamos colocar assim. E a Rey, mano, ela é nada mais, nada menos do que neta do Palpatine. E o Palpatine necessita do poder dela para poder ficar forte de novo. Restaurar o próprio Império. Sim, aquelas naves gigantescas do Império lá subindo. E os Stormtroopers. Vermelhos agora, hein? Bacana pra caramba. Eles voam. Sim, voam. Eu só vou falar mais ou menos assim por alto, né? Porque senão eu vou ficar dando spoiler. Eu vou ficar falando muita coisa e o pessoal vai ficar muito bravo comigo, né? Mas a avaliação em si do filme. É um filme bacana. Gostoso de se assistir com a galera. Ele te prende, sim, a atenção. Eu não vou negar. Mas, tipo, tem muita gente com o olhar de fã, né? Que vai falar que tá faltando muita coisa. Vamos ver se realmente termina agora com o episódio 9. Ou se simplesmente vão continuar fazendo produtos pra venda, certo? E continuar com uma franquia gigantesca. Ah, Sovika, tal. Cara, na boa. Tem tanta coisa pra se fazer, né? Dizem até que a série do Star Wars tá melhor do que o próprio filme. Mas, enfim. Que quem sou eu pra falar uma coisa dessas, né? Mas eu não tô nem aí. Espero que vocês assistam o filme. Tirem suas próprias conclusões e venham conversar comigo depois, tá? Aqui na descrição do vídeo vocês podem vir aí e trocar uma ideia com o Sovika. Valeu? E assim vai. Eu gosto muito de tudo que é da franquia Star Wars. Mas fica aquele gosto de que o primeiro, segundo, terceiro capítulo, fora os outros que já foram feitos, são melhores, né? E foi um compiladão, um catadão que fizeram pra simplesmente dar continuidade e mexer e continuar vendendo produto. Só isso. Só isso. Eu acho que poderia ter sido feito melhor. Fotografia bacana. Agora, no sentido de roteiro, a gente vê que tem muita coisa ainda sem link, sem pé nem cabeça. Ou até mesmo a loucura do próprio diretor de ter, em vez de simplesmente ter cortado o papatinho de vez, ele deveria, ele não fez isso. E é ponto final, tá? Agora vamos lá, pra terminar esse vídeo aqui, uma, não sei se é uma reflexão de final de ano, tá? Mas primeiro a gente começa daquela forma. O ano foi bom pra você? Bacana, parabéns. Continue fazendo suas coisas, continue lutando por aquilo que você acredita. Não desista. Se falar que você é incapaz, seja capaz da melhor forma possível, certo? Porque quem faz o seu destino é você, não são as pessoas, certo? É bem por aí. Eu fico muito feliz. Muita coisa aconteceu, né, neste ano pra mim. Um iso, ou medianos, ou boas, né? Eu só tenho que agradecer, primeiramente, né, pelas coisas boas. E as outras coisas também, como aprendizado, tá? E eu vou tocar minha vida. Vou continuar fazendo meus vídeos. Se Deus quiser, aí vou voltar a estudar esse ano de 2020. Pra melhorar minha vida, pra melhorar a qualidade dos meus vídeos. Pra correr atrás dos meus sonhos, né? Pra poder ter uma família, que é um sonho que eu tenho. Ter filhos e blá, blá, blá. E o que eu desejo pra vocês, neste ano de 2020, é a melhor coisa que existe. Que é a gratidão, o amor pelo próximo, tá? Ame muito a sua família. Deixe os problemas de lado. As cobranças vêm. Mas você tem que saber se virar da melhor forma possível. Tem que ser forte, primeiramente. E não esqueça dos ensinamentos dos mais velhos. Beleza? Um grande selo Leca Pro pra você. Um bom final de ano. Que Deus abençoe a todos. E muita bebida pra vocês. Mas beba com moderação. Cadê a bebida? Cadê a bebida? Cadê a bebida? Deus abençoe a todos. Obrigado. Tê 2020 e continue a beber na taverna. Uhul! Selua, Leca Pro.